Música Criada na década de 20 com o objetivo de explicar as reações emocionais dos seres humanos, a ferramenta DISC é utilizada por profissionais que trabalham com gestão de desenvolvimento de pessoas, ajudando a prever as reações delas em situações e desafios. A metodologia do DISC nada mais é do que um teste de perfil comportamental, onde as pessoas que fazem esse teste vão classificar o seu perfil de comportamento dentro de quatro esferas. Quais são essas quatro esferas do DISC? Uma esfera é o fator de dominância, a outra esfera é o fator de influência, a terceira esfera é o fator de estabilidade e a quarta esfera é o fator de conformidade. Todos nós temos as quatro esferas dentro da gente, mas da maneira como nós agimos com relação ao ambiente, muitas vezes vamos deixar que uma ou duas dessas características sejam mais proeminentes. E o teste de personalidade nada mais é do que a gente faz algumas perguntas aonde você vai saber direcionar qual é a uma ou as duas esferas que são mais proeminentes na sua pessoa. E por que isso é importante saber? Nós sabemos que num ambiente de trabalho ou em qualquer tipo de relacionamento pessoal, um dos maiores problemas que a gente tem é a falha na comunicação. E se você souber como as pessoas reagem em determinadas situações ou em determinadas ações do ambiente, você vai saber como se comunicar melhor com essa pessoa. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosto de tudo ser muito direto, ao ponto, sem rodeios, mas eu trabalho com uma pessoa que precisa que as coisas sejam faladas com um pouco mais de calma, com um pouco mais de cuidado, levando mais um pouco para o lado pessoal, se eu chegar para essa pessoa e agir com essa pessoa da mesma maneira que eu gosto que hajam comigo, provavelmente a nossa comunicação não vai ser tão efetiva ao ponto de que se eu souber como essa pessoa gosta de ser tratada e como que ela gosta de se relacionar, se eu puder moldar a minha maneira de tratar essa pessoa, pelo menos nesse momento da comunicação, e poder falar com ela e tratar com ela da maneira que ela gosta, eu tenho certeza que a chance da nossa comunicação atingir um nível melhor é muito mais alta. O DISC avalia cada indivíduo sem juízo de valor, apontando qual perfil é mais adequado para determinadas funções ou mais facilidade para desenvolver certas características e habilidades. Quando você faz o teste do DISC, não existem perguntas corretas ou incorretas. Na verdade, é só eles vão te perguntar, são palavras que pedem para você classificar quais são as palavras que mais se identificam a você e as palavras que menos se identificam a você. Ou seja, num ambiente onde você vai olhar para quatro palavras, quatro características, você vai selecionar a que mais se assemelha à sua pessoa e a que menos se assemelha à sua pessoa. Ou seja, não há resposta errada. E nesse ambiente você vai saber qual que é, conforme você vai respondendo as perguntas, no final o resultado mostra qual dos quatro pontos principais do DISC vai ser o mais preeminente na sua pessoa. E isso vai ditar a maneira com que você age com relação ao ambiente. Glaucio lembra que durante o Altaiu é ministrada a aula de DISC. A disciplina é focada em identificar a própria personalidade e dos colaboradores e quais ferramentas podem ser utilizadas para melhorar a comunicação entre o proprietário e os colaboradores. Um fator importante é que nós incluímos a aula de DISC no nosso Altaiu, por exemplo, onde nós educamos os produtores que vêm participar do nosso curso, como identificar a personalidade deles através do teste, como identificar o estilo das pessoas que trabalham ao redor de uma maneira mais simplificada, e em terceiro também ajudar com exemplos práticos como melhorar a comunicação entre eles. A maioria das pessoas vão ter o seu perfil de personalidade estabelecido em torno dos três ou cinco anos. Ou seja, é muito difícil que uma pessoa mude o seu perfil de personalidade. A pessoa pode ir se adaptando ao longo do tempo e, às vezes, deixar com que o segundo índice, que é aquele que seria um pouco mais próximo do primeiro, você tem o primeiro que é o mais exacerbado, e um segundo que está ali chegando, talvez ele se desenvolva um pouco mais. Então a pessoa tem que lembrar assim, eu sou o que eu sou no meu ambiente de comodidade, no meu ambiente pessoal. Eu sei que durante o trabalho você tem que desempenhar funções que podem moldar a sua personalidade, mas quem você é realmente é quando você se sente confortável no seu ambiente pessoal. Música Música Música